É quase uma volta ao passado, faz sete anos que visitei a Morandê pela primeira vez e conheci Ricardo Baite. Chile é um país que tem uma diversidade tremenda por clima, suelo e, ademais, por um potencial que ainda não temos desenvolvido, que estamos desenvolvendo. Nesse tempo, Ricardo já experimentava, fazia microvinificações com outros enólogos, descobria caminhos, errava, acertava. Temos uma relação muito boa entre os enólogos, em geral, e muitos secretos não há, nos ajudamos, eu agora que ando buscando uvas em Itata, me apoio em enólogos que vão lá há mais anos que eu. Nós temos uma muito boa, nos juntamos muito a provar vinos, e vinos estrangeiros muito, porque temos que ampliar nosso paladar, não? E os enólogos maiores, digamos, por dizer alguma coisa, têm feito as provas e erros também. Sim. Por isso, muitas provas e erros. Claro. E demora. Então, estar fazendo uma prova e, depois de cinco anos, darte conta que era o melhor assim, funcionou, e te contem isso, é uma experiência muito valiosa. Dessas provas nasceu uma vinícola, um novo projeto chamado Adventure. O projeto da liberdade aos enólogos da Morandê para criar e experimentar. Fisicamente, Ricardo mudou muito pouco, mas o conhecimento que acumulou certamente faz diferença nos vinhos. Os enólogos Daniela Salinas e Christian Carrasco participam da visita, participam dos vinhos, são peças importantes do projeto. E todos esses tanques de madeira, por exemplo, já os tínhamos, há mais de 10 anos, etc. E compramos algumas coisas, como estas de cemento, que são non-blood. Equipamentos modernos, da mais alta tecnologia enológica. Não tem pendente. É côncava. Os que fizeram, dizem que é para que se apunte borra, sobre todo para Pinot Noir. E um levanta as borras, por exemplo, tem esse dispositivo. Estas são cerâmicas. Cliver. Aí tem os rodilhos, que também são esses mesmos para remontar. Acá estamos a menos, a 2,5 metros, abaixo, e onde vamos agora a 7. Estas são longares, já que estão entre 5 toneladas, entre 3 toneladas. Porque muitas vezes, se dizem, ok, fazer o piso manual com um piso, você diz, já, é o mais suave que pode existir. Mas uma vez, quando você está pisando a água, dá-se cuenta que é mais suave ainda. Eu acho que também existe uma polimerização distinta ao tanino. Porque isso tem um contacto com o ar muito mais grande. As fermentações são mais rápidas. Relativo também, porque se enfrían também mais rápido. Quando estão calientes e com toda essa quantidade de água, se polimerizam mais. Ou seja, tem um tanino mais grande e mais suave, por tanto. Estas são umas tinajas de Española. As mais grandes, as do fundo, são de mililitros. Acá fizemos o semillão que vamos a provar agora. Essa é a finalidade, dentro da litana. Estão são ensaios, são ensaios. Alguns não resultam? Sim. Alguns não resultam. Sim, mas há ensaios, evidentemente, há vinificações que você não dá a nota. Mas aprendem. Então dizem, mas não vai por aqui. Provamos vários vinhos, todos muito bons, muito diferentes uns dos outros, propostas variadas, em comum o que tinha o mesmo era a qualidade, ousadia na medida certa, honrando a história e o nome em Morandê, não é Ricardo? O apellido do fundador da viña, o grande enólogo chileno, Pablo Morandê, que fundou a viña no ano 96, com a ideia de fazer vinhos premium, basicamente, em distintas zonas de Chile, mas fundamentalmente o Valle de Casablanca, que foi o primeiro em plantar ele, o Valle del Maipo, para as varelas cordolesas. Pablo Morandê segue sendo diretor da viña, enólogo da viña, é parte, é o alma mater de Morandê, assim que outros dueños, sim, uma família, a família Yarur, que se nos uniu a principios dos anos 2000, e temos aprendido esse caminho junto com Pablo Morandê, a família Yarur, e os enólogos que trabalhamos nesta viña. E como tu dicas, é uma viña muito clásica, em certas coisas, os cavernes do União de Maipo, etc., mas muito pioneira também em outros aspectos, como ir a rescatar viñedos muito antigos, que existiam no sul de Chile, em Maule, em Itata, Cariñan, Sansó, viñedos que não se riegan, é algo que sempre estava no ADN de Morandê, e que é parte um pouco desta busca de Pablo Morandê como enólogo, e que nos transmitiu todos os que seguimos trabalhando em sua viña. Esse projeto, ADVENTURE, é muito interessante, é quase que todos os dias uma busca. Sim, isso é herência de Pablo Morandê. Pablo Morandê partiu na linha Aventura, ADVENTURE, no ano 97, quando fundou a viña, rescatando antigos paridades que existiam no Chile, que se conheciam pouco, Sansó de Itata, o primeiro em envasá-lo como tal, Pablo Morandê, no ano 97, Cariñan, de Maule, viñedos viejos todos, de secano, é a dizer, que não se riegan. Producíamos um vinho que era portugueso, romano, coisas que já nada se acuerda. Malbec, que agora está muito em boga, mas o primeiro Malbec de Chile, se não o primeiro o que o Pablo Morandê como tal, sempre se mezclavam, não saíam na etiqueta. É a dizer, muito pionero. E temos revivido esta busca, este ADN de Pablo Morandê, a partir do ano 2011, relanzando esta linha Aventura, porque o mercado agora está muito mais receptivo a conhecer variedades pouco conhecidas, valga a redundância. Todas estas que acabo de mencionar, o público os conhece pouco, por tanto, os consume pouco, não se atreve a pedirlas. e é uma muito boa forma de dar a conhecer e ampliar as possibilidades que têm os consumidores ou a gente que ama o vinho. Eu acho que os pianos têm muitas teclas, assim que se necessitam várias e distintas para fazer uma boa melodia, uma boa sinfonia. Deu vontade de começar tudo de novo. Pode ser seguindo o Rodrigo Moleto, o enólogo que apresentou suas terras a Morandê. Ou andando pelos campos, atrás das histórias e planos do Ricardo Baite. ou almoçando com Dom Pablo Morandê. Talvez vêm de estrelas, ao lado do Sr. Saturno, que coroou esta viagem fantástica ao Chile. É um prazer ter um céu aberto e é um prazer mostrar as loucuras que vêm a Morandê e convidou vocês a olhar. Só com um bom vino e as estrelas, eu quero ficar vocês todos loucos. E aí? Foi lindo! Foi lindo. É um mea cuidado. Eu não vou deixar as coisas. Sim, deixá-la por aqui. Está perfeito. Está perfeito. Uh? Filmo. Filmo? Jajajaja. 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 Jajaja.